Fala galera, novo desafio do like pra vocês aqui, galera Você consegue deixar o like antes do Goku vir Goku Ultra Instinto Dominado? Conseguiu? Se inscreva no canal Fala galera, aqui é o Obstinto, galera Mais uma vez, eu sou a Liza Dragon Ball Super aqui Nosso Dragon Ball Budokai Tekai X3 aqui Hoje eu quero fazer algumas lutas de vocês, então pra quem quiser No próximo vídeo é só colocar nos comentários Qual personagem vs qual personagem Esse aqui, eu vou fazer Eu vou fazer o, acho que colocaram Goku, Mui vs Jiren e Bios Né, Goku Mui Essa aqui é uma nova ISO, é uma nova Antiga ISO, que a outra ISO também já tinha Tá ligado? Eu quero pegar um Brawly Pegar dois, na verdade eu não sei Se tem três Mui, mano, será que tem três Mui? Cara, tem três Mui, mano Três Mui Goku, Brawly e Vegeta Contra Cadê? Nossa, isso aqui é uma mistureba do caramba, mano Jiren Full Power Bios Cara, eu tô jogando muito com o topo Mas como esse aqui é outra ISO Eu não sei como que vai ser o Jiren, mano Porque daí aqui tem umas versões Super Saiyan 5 também Não é, mas esse aqui é Super... é Um Brawly Será que o Brawly fica legal? Trank Super Saiyan 5, que louco Um Brawly já tem no meu time Deixa eu ver outro aqui pra colocar Que fica ali legal Hum... Um vilão, né Um Kamba E um Kamba Mui lá pra dar aquela equilibrada Porque senão fica muito... Muito Mui contra os padrãozinhos Deixa eu ver as fases que tem aqui A fase que eu amo Essa fase aqui é doideira, mano A fase do Vulcão Eu acho muito da hora Vamos lá Vamos ver Já tá começando a vir pra cima já Oxi Oxi Eu esquivei e tentei soltar o meu Só que ele soltou mais rápido, mano Calma aí, Jiren Caramba, o Jiren tá muito ligeiro, mano Não vai dar tempo Eu consegui ruxar pra cima dele Mas não consegui Acertar o poder, mano Caiu Kim 10 vezes, mano Um Mui Mingate no Goku e Kamehameha Esse com uma mão é da hora, mano Cara, eu acho que o Goku é muito a pena Nesse daqui, mano Porque ali tem 6 barra direta, mano Eu posso ficar full power a hora que eu quiser Ó Vou parar de jogar a game que dá, mano Eu acho que é muito OP, mano Não tirei tanta vida dele assim Nesse aqui eu acho que vai estourar pro meu pouquinho Cara, não abaixou uma barrinha Ela conseguiu me enganar Sorte que ele errou Por causa que a posição dele tava errado Vou dar um ruxadinho Nossa, eu pensei que ele ia dar de frente comigo, mano Sequência do Goku Ó Três dias pra chegar em mim Deve ter jogado um Kamehameha em cima dele, mano Obrigado Eu ia tentar segurar ele Só que ele me enganou Pegar de ponta cabeça Ó, defendeu também Cara, o Jiria é mais ligeiro Que o meu personagem No ataquezinho padrão, tá ligado? Ah, agora eu tô conseguindo pegar ele Mas ele é mais ligeiro De qualquer jeito Full power Hum, tomei Eu tava com a mão pra frente Já pra acertar o cara, mano Oxe, tô costinha Meu amigo já caiu de costa, mano Oxe Mas peraí, mano Se tirem, ele tá de brincadeira Agora que ele ficou full power ainda Nossa, na cara Jurei que ele ia escapar ainda Cara, eu tô gostando Cara, eu jogo bastante esse jogo aqui Pra pegar as mães do jogo, tá ligado? Só que eu não vejo vídeo de combo, nada Tipo, isso aqui eu não sabia Ah, mas agora ele pegou Esse R2 e triângulo eu não sabia Esquiva, esses bisous assim Eu vou prendendo mais jogando, tá ligado? E eu vou, ele vai me acertar Porque eu tô deitado É E não tem como ele fugir De um ataque desse também Que agarra o pôr do cara inteiro Foge de combo desse jeito Peguei ele fugindo, mano E olha o que isso aqui Nem mais especial era, mano Era outro ataque Aproveitar que ele tá deitado Será que consegue acertar Não sei quem que damos com ele deitado Consegue Estúpido Hum, não Ah, mano Tava indo pra cima dele Esses ataques dele também Ele girou pra caramba Nossa, ele pegou um meditátil No meio do Do ataque dele Vai, vem então Vem na reta, vai Cadê você? Ah, não Vou errar É muito longe Muito longe Posso estar Alguém que damos Ele jogou a dele também Não entendi A minha não acertou ele A dele não me acertou E travou o personagem Oxi Os poderes Viam um bater no outro, né Um não bateu no outro Um atravessou Já que um não acertou o outro Eu consegui fazer isso aqui Pelo menos Isso aqui, ó Tá vendo, ó Essa sequência, galera Achei da hora pra caramba Eu não sou acostumado A fazer ela Então vou ter que bater a mão Um pouquinho no Bills Nossa, mano Tá de lado Lateral Eu não consegui acertar E revidar Mano, o Bills é ligeiro, hein Ah, não Agora mosquei Eu fiquei dando soco no vento ali E ele finalizou o meu gol com o Mui Agora Brawley Já toma Já uma uniquilação No meio da cara O cara não deu chegar nada Mais um que está muito perto de mim Esse ataque é bom, mano E é rapidão Vai fugir como? É, mas ele é mais ligeiro que o personagem Eu dou um pisãozão, mano No Goku ele faz outra coisa Tentei jogar ele longe Mas ele está defendendo Agora a costinha é sacanagem Dá um cacarota aqui Nossa, sumiu até o Brawley Amacetou a beirada do negócio Nossa, vai dando soquinho no ar, hein Consegui dar um passinho pra trás E enganar o Bills ainda Deixa eu dar um cacarota aqui, mano Agora acerta o cacarota Ah, bom Pensei que ia contabilizar só o dele Não o meu Joguei o ataque primeiro E o cara ia me roubar ainda Ah, o meu dá um mortalzinho pra trás, mano Ou ele dá o pisão Ou ele dá um mortal pra trás Ah, não Esse aqui eu errei Acertei ainda Peguei o cara no meio da fuga Ruxando ainda Essa eu jurei que ele ia conseguir fugir Nossa, finalizei o Jiren O Bills O Jiren foi o primeiro, né Aí tem o último ainda Tem o Kamba Não dá pra dar tempo de jogar um cacarota ainda Explosando devina É como se fosse o poder do Godita esse ataque, né Ó, já foi Ele tenta segurar o ataque ainda Faltando dois segundos, filho Você juro que você vai conseguir fazer negócio esse? Nossa, acabou com o soquinho na costela de Levis ainda Mas, galera, se eu queria mostrar pra vocês Coloca nos comentários Qual o que você quer ver Que eu trago no próximo episódio O xixi aqui é like E eu pedi aqui